Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massaferra! Com essas três maravilhosas! Eu não acredito que as peruas acharam que tinha acabado. Fernanda volta. Isabel e Fontana. E Alessandro é um brother. Eles gostam tanto desse negócio do Eu Nunca, que vai ter Eu Nunca pra vocês. Processo! Deu certo! Eu nunca tive dor de barriga antes de desfile. Infelizmente, eu nunca desfilei, então eu não vou poder beber. Alguém já viu? Não, 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 não! A gente tomou bastante, Sofia. É uma rotinha. Só eu e tu? Muitas, é? Dá um desfile. Eu tinha tomado uma sopa de... Palmito hoje. Mano, de biquíni, né? Vamos lá! Eu Nunca Briguei de Tapa. Tapa. Amor, brigada de Tapa, qualquer pessoa. Tapa, roupa. Você nunca puxou o cabelo da Liga? Foi sim! Fumido! Tu não me peça! Tu não me peça! Gente, eu nunca fui embora. As quatro vão sair cambalhando aqui hoje. Eu não fui embora para terminar isso. Olha, olha. Mentira! Mentira! Juro que ela é minha filha. Jura? Nossa, tá quente! Tá quente! É quente! Eu já tô acostumada com esse eu nunca. Eu nunca sujei a calça de menstruação. Eu nunca fiz amor na rua. Cheers! É quente! Tapa, amor! Tapa, amor! Olha essas perguntas! Eu não sou isso! Não vai falar que você sabe que eu fiz. Não, porque não foi comigo, mas vocês já fez. Não já? Que é isso? Já fez? Não foi. Não é na rua, na rua, Beto. Como é que é? Vai, Kenne. Dormindo as dúvidas. Vai, Kenne. Você já? Não. Você também não? Não. Nossa, só umas duas. Só umas duas. Eu nunca fingi dor de cabeça na hora H pra fugir. Roger. Se entregou bem, Renata. O fogo que você tem também, né amiga? Também. Nossa, só as duas foguetes aí. Beleza, só ver com a rosa dele pra você. Amor, eu vou lá firme e forte sempre. Nós três aqui, ó. Esperando que eu tenha só. Amor, meu pensamento é duradouro, tá? Eu nunca transei de primeira. Vou virar aquela foto. De primeira? No dia, segunda, né? É, que eu fico com o cara e transtou. No dia, segunda, né Matheus? Não, não é minha. A única. Fala segunda. Você nunca fez primeira? Primeira, não. Eu não vou te dançar, rapaz. Não tem se mandar. Fica sem a bola aqui. Não, não. Não, não. Tá aqui, gente. Tá louca pro pedaço. Eu nunca beijei uma garota. Como é beijar uma garota? Amor, toma. Você nunca beija uma garota, vai. 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 Aquela não com vontade própria. Eu já namorei com 14 anos. Mulher, com 15, 16. Eu sou homem. Mulho, masculino. Super. Tô dormindo nessa cama com o Alexandre Ambrósio. Não acontece nada à noite. Acontece. Eu vou com quem ela me chuta. Volta mesmo, porque ela já é de amor. Eu acho que eu já fiquei com alguém e esqueci o nome. Ótimo. Eu não sei, mas ela vai me deixar o nome. Não importa o nome. Não importa o nome. Já esqueceu o nome? Não, não esqueci o nome. Você já? Não, não esqueci o nome. Eu sou apaixonada. Tá, esse negócio é carinho, né? Nossa, a gente tá queimando, meu povo. Ai, que forte. Ai, que forte. Eu nunca roubei o nome de uma jogada. Ai, tá velho. Ai, tá maravilhoso. Eu nunca roubei o nome de uma jogada. Eu nunca roubei o nome de uma jogada. Mãe, eu nunca fiquei. Eu já roubei o nome de um. Eu também, certeza. Eu também. Jogando cadastro, meu Deus. Gente, eu sou ex-training. Eu nunca fiquei com alguém pensando em outra pessoa. Gente, isso aí, isso é uma questão óbvia. Meu Deus, não te vai parar esse troço. Gente, isso aí a gente tá falando da vida passada, né? Mas bom, eu tive a impressão em outra pessoa. Ficar com uma pessoa pra pensar em outra? Não, eu não lembro. Mas vai querer. Meu irmão, eu não tô com dor na consciência. Ele nunca ficou com duas peças. É, uma noite. A irmã fez forte, uma noite. Olha, velho. Tô, Tô. E a garrafa inteira aí. Aqui tá tudo certo. Aqui as meninas estão. Dozinha, lindinha e docinho. O que eu pensei que eu fui uma irmã gêmea. Maravilhosa! O que será que ela fez pra botar as roupas na... Ai, eu quero saber. Eu ia saber isso. Conta mais, gente. Galera, o negócio é o seguinte. Conta mais nada. Esse negócio tá começando a ficar pessoal. É melhor a gente estrecar. E nem começou a noite agora. Olha que a bolinha já tava assim. A bolinha já tava assim. A bolinha já rodou. Galera, se inscreva aí no canal, ó. Se inscreva. Dá like. Dá like, cutuca. Loucura pra vai lá. Aqui embaixo. Como é que faz? Aqui embaixo. Escreva que ia dar like. Falou, galera. Tchau, 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 tchau.